A Ariane Cândido, ela está na casa do jovem de 27 anos, que foi baleado durante o show da dupla Henrique e Juliano, graças a Deus, né, ele já recebeu alta, está se recuperando em casa e ela vai trazer mais informação pra gente. Ariane, bom dia. Bom dia, Aloares, bom dia pra você de casa que está acompanhando o Balanço Geral. Nós estamos aqui na casa do Francis Júnior, ele está aqui do meu lado. Vou até chegar mais perto aqui um pouquinho, senão o braço não alcança pra poder levar o microfone até ele. E graças a Deus, está aqui bem, ele que chegou a ficar em estado grave, né, foi levado pro hospital depois de levar três tiros ali no show do Henrique e Juliano, que aconteceu em um domingo. Francis, primeiramente, muito bom te ver aqui, estar com você, vendo que você está bem, apesar que ele está sentindo ainda muita dor, né, está à base de medicamento, mas eu queria que você contasse pra gente, pro nosso telespectador, como é que foi, o que aconteceu ali no show, pra poder... e o que resultou, né, no que você está sofrendo hoje. Bom dia. Estava no show com a minha família, alguns amigos, né, a gente saiu pra se divertir e antes do show acabar, acho que 20, 30 minutos, a gente saiu retirada pra ir embora, pra não tumultuar tanto que estava muito cheio, e acabei por esbarrar em uma pessoa. Parei pra pedir desculpas, essa pessoa já veio pra cima de mim com socos, e eu empurrei ele pra me defender, veio outro rapaz também, eu empurrei também pra me defender, ele caiu, quando ele caiu, ele atirou em mim. Então, foi o segundo rapaz, né, o segundo homem, que foi até você, que começou a tentar te agredir ali, você empurrou essa segunda pessoa, ele cai, e essa segunda pessoa, não é a pessoa que você esbarrou, que atirou em você? Não, a segunda pessoa, a segunda pessoa atirou em mim. Provavelmente esse outro que teve ali o esbarrão é um amigo? Eu creio que sim, estavam juntos. Foi alegado, inclusive, Francis, que ali durante o ocorrido, né, em que houve o tiro, alguma pessoa teria tentado pegar a arma desse policial. Você chegou a ver isso, ou você não tem como... Não, não. A gente estava saindo, eu estava com a minha namorada e uma amiga, né, a gente estava saindo, e eu não vi nada disso acontecendo. Você não viu, assim, tumulto a ponto de tentar pegar essa arma? Não, tinha poucas pessoas no local, não estava tão tumultuado no local que ele estava, então eu não vi isso, não. Foi realmente ali algo que aconteceu entre vocês? Sim. E aí, depois disso, você já não se lembra de mais nada? Não, não lembro. Você foi ali até, de acordo com relatos que a gente tem, o Loares, ele foi levado, né, para um lugar, e a sua namorada vai para outro lugar também, ela leva um tiro, né, vocês são separados ali? Sim, ela leva um tiro de raspão no dedo. E aí, você foi levado para o hospital e ela fica no show? É, o que ela me falou que ela ficou lá também, ela ficou desacordada, assustada, caiu, desmaiou, e uma amiga dela, que ela conseguiu contato, que retirou ela de lá, que ela não teve apoio nenhum também de ninguém lá dentro. Como é que foi a sua fase de tratamento? Muito difícil, está sendo até hoje, muitas dores, né, é bem complicado, após o acontecimento, a gente, a recuperação é bem difícil. O que que você passou por cirurgia, teve que ficar com dreno, o que que aconteceu com você? Passei por uma cirurgia retirada do baço, a bala perfurou o pulmão, perfurou o baço também, dois drenos e teve que abrir para fazer a cirurgia, né, e tem uma bala alojada em mim até hoje. Está onde essa bala? Está nas costas, aqui perto do pulmão. Não tem como tirar? Não. Nossa, e aí, você ficou quantos dias no hospital? Parece que bastantes dias também na UTI, né? Na UTI foi seis dias. Após isso foi para a enfermaria, onde eu fiquei mais quatro e recebi alta. E aí, quando você tomou a consciência do que tinha acontecido com você, o que que estava passando na sua cabeça ali naquele momento, passando por tudo que você estava passando? Chateado, né, que a gente sai de casa para se divertir e acaba acontecendo um episódio desse, bem chato. Chegou a ficar com medo em algum momento? Ah, é bastante, né, a gente fica assustado, porque você não espera isso. Você sai para se divertir, você espera aí e volta para casa. Depois que você já estava no hospital, que soube que tinha recebido um tiro de um policial militar? Foi. Eu não sabia que era policial. E aí, agora, né, o que que você espera, o que que está passando na sua cabeça? É me recuperar, né, e seguir a vida. A gente não pode também deixar se abalar por isso, né, infelizmente a gente tem que ter força e seguir. Não pode ficar apegado com isso, não. Ajuda de Deus, carente de todo mundo que eu estou recebendo, é e seguir. Mas é justiça, né? E justiça, eu peço por justiça, porque isso não deve acontecer. Ainda mais de uma pessoa que usou uma farda para defender a gente, né? Isso é inaceitável. E a sua namorada está bem? Está, está bem melhor já. Luar, você tem alguma pergunta aí do estúdio? Ariane, ele lembra, ele se lembra da fisionomia do policial? Ele se lembra, tipo assim, da pessoa que atirou nele? Você se lembra da fisionomia do policial, assim, do rosto dele? Se era realmente essa pessoa que a gente tem mostrado, né, falando aí nas reportagens? Eu não lembro muito bem não, porque, né, tinha bastante pessoas no local, então foi muito rápido. Não dá para lembrar certo, mas eu lembro um pouco, não perfeito, mas eu lembro bastante, sim. Do que aconteceu ali, né? Do que aconteceu, você tem uma lembrança até antes dos tiros, você tem uma lembrança muito nítida? Até acontecer, eu tenho uma lembrança. Até acontecer. E você sabe se ele estava com muitas pessoas ou não? Não dá para saber. Isso não dá para saber, porque tinha muita gente em volta, só que a gente ficava que não sabe se está com ele ou não. Não está observando as pessoas. E ali, naquele momento em que você recebe o esbarrão, assim, você tenta se desculpar? Eu parei e pedi desculpa. Quando eu fui pedir desculpa, já fui recebida a socos. E empurrei a pessoa para me defender. Oloares. Ariane, só lembrando, né, gente, que um policial, existem portarias aqui em Goiás proibindo policiais entrarem armados em festas e eventos. Tem que deixar a arma no cofre, alguma coisa assim. A empresa, a dupla Henrique e Juliano, a empresa do artista, a empresa, eles ofereceram algum tipo de apoio, já que ali dentro daquele evento, a polícia militar é responsável pela segurança externa. A segurança interna do evento é do organizador. Alguém da empresa ofereceu algum tipo de apoio para ele? Oloares está pedindo para te perguntar a respeito do apoio. Se você tem recebido algum apoio dos organizadores do evento, da segurança ali, porque dentro do evento é de responsabilidade da organização essa segurança. Que não foi dada, que não foi garantida a você. Eles estão te prestando algum apoio? Não, nenhum. Eles entraram em contato com a minha irmã quando eu estava na UTI, apenas para saber como eu estava. Nunca mais nenhum apoio, nada, nada, nada. E eu imagino que os seus gastos aumentaram bastante, né, em relação a medicamento? Sim, bastante. Muito gasto com medicamento, né. É questão também de trabalho que acaba que corta o seu salário, então aumenta bastante. Vai ter que ficar quanto tempo de atestado, você não tem nem noção ainda? Inicial, 60 dias. Inicial? Inicial. Isso, então você vai encostar pelo INSS, aí tem toda aquela questão, né, Oloares, que a gente sabe que está acontecendo demais. A pessoa encosta pelo INSS, precisa do salário dela, mas vai receber ali a perícia, às vezes até voltou a trabalhar e a perícia nem foi marcada ainda. Então ainda tem essa questão. Realmente uma falha, né, para você, a organização não ter te procurado para te dar nenhum apoio. É uma falta de respeito, né, que a gente compra um ingresso caro, não foi barato, a gente estava com quase 10 pessoas ali, familiares e amigos e acontece uma fatalidade dessa e a gente não tem apoio nenhum deles. Obrigada pela sua participação, Oloares. Pois é, então fica aí, a Workshow precisa dar apoio para ele, até porque ela é responsável, a dupla Henrique e Juliano, como artista ali e organizador, é responsável sim pela segurança interna. A segurança externa é feita pelo Estado, o Estado na rua tem que dar proteção. Agora dentro do evento é o organizador, então cabe inclusive um processo contra a Workshow, contra a dupla Henrique e Juliano, nesse caso, e que organizou esse evento. Para a gente encerrar, Ariane, eu queria que ele mandasse um recado, o policial que atirou nele está preso, ele está assistindo a gente agora, eu queria que ele mandasse um recado para esse policial. O policial que atirou contra você, ele está preso, né, e você tem alguma mensagem para passar para ele? Respeito ao próximo, né, uma pessoa que veste a farda da polícia militar tem que ter o mínimo respeito com as pessoas e onde elas estão. É ter um preparo, né? É um preparo muito grande da parte dele, né, ter feito isso. Ele provavelmente se sentiu ameaçado ali, já viu aquilo como um motivo para atirar, mas realmente não era, né, não deveria ter chegado ao ponto que chegou, era só ali resolver conversando, né, falar que está tudo bem, até porque o Francis falou que pediu desculpa, mas acabou causando aí todo esse transtorno, todo esse mal ao Francis por conta de uma situação muito pequena, por conta de um esbarrão. Então, realmente, as pessoas precisam ter mais cuidado, mais zelo com o outro, né, mais respeito mesmo. E ter controle, né, quem faz um evento desse tem que fiscalizar, detector de metal, não deixar entrar arma, né, e a situação tem que ser fiscalizada sim. Não pode entrar armado em festa, tem que deixar arma no cofre, em algum local ali. Agora o camarada vai para se divertir, coloca uma arma na cintura, aí meu amigo tem que ser preso mesmo. Esse tipo de policial nós não vamos compactuar de jeito nenhum. Obrigado, Oriane, boa recuperação para o Francis, obrigado por atender a nossa equipe.